O Nordeste, aquilo que foi a ocupação da térmica dos portugueses e os povos indígenas dessas áreas que hoje correspondem essencialmente aos estados de Pernambuco, Alagoas e Maranhão, mas mais Pernambuco e Alagoas. E agora, como terceira intervenção desta mesa, de novo um antropólogo de João Pira Cabral, da Universidade de Quente, mas também do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e é um grande honro de contar com ele nesta mesa e muito importante para que estas palavras passem e se difundam para que esta nossa posição fique muito claramente aqui afirmada. Muito obrigado, João, por ter-lhes a palavra. Obrigado, Pedro. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de vir aqui falar e este para mim é a minha opinião. não é sobre o tema da CPI, uma opinião tão bem fundada como a dos dois académicos que falaram, falaram antes de mim, a medida em que não é a minha área específica, enquanto que isto é uma... No caso da Suzana, há uma área sobre a qual ela trabalha muito intensamente e com muito sucesso há muitos anos, e no caso do Pedro, ele está mesmo dentro dos problemas que têm vindo a confrontar a vida académica brasileira nos últimos anos. Eu gostava de fazer alguns comentários mais gerais, portanto. O primeiro prende-se com a própria noção do direito da pluralidade. E eu creio que, porque existe uma Constituição brasileira, existe um direito à pluralidade. Mas esse direito não é um direito natural. Não existem direitos naturais, como a minha opinião é importante, antropor, e não existe um direito natural à pluralidade. Eu concebo a pluralidade como uma condição da vida. E como uma condição da vida não se trata de atribuir a uma pessoa o direito a essa pluralidade. Trata-se sempre de retirar à pessoa ou aos grupos sociais a sua pluralidade. Portanto, de coibir a pluralidade. Estamos dizendo que a pluralidade é uma condição de vida. É uma condição de vida, e eu quando falo de vida, falo mesmo de vida biológica. A vida biológica assenta sobre a diversidade sexual. A vida dos animais superiores assenta sobre a diversidade de relacionamentos de grupos. E a vida social humana e o acesso à cultura assentam, como tantos antropólogos têm mostrado, sobre a própria proibição do incesto, que é uma constituição de pluralidade. É uma garantia de pluralidade, por assim dizer. Então, o que me deixa bastante aflito, quando vejo situações destas, é que, num certo sentido, por um, talvez, algum falso pudor ético, muitos de nós, antropólogos, temos contribuído um bocadinho no sentido de facilitar a noção de que possa haver sítios diferentes onde o direito à pluralidade possa ser distinto. E essa é uma questão que eu gostava de pôr aqui em causa. E eu gostava de vos confrontar com essa ideia. É uma ideia antiga. Mas a ideia é de que existem sim ganhos civilizacionais. E que esses ganhos civilizacionais são globais. E que eles correspondem ao conhecimento acumulado da ciência e da história e do pensamento humano ao longo do tempo. E que esses ganhos vão no sentido de respeitar a pluralidade. E por isso é muito, para mim, é muito preocupante, Quando eu vejo, por exemplo, pessoas que se reivindicam hoje de serem evangélicos, que se esquecem, que há 50 anos atrás, o meu pai fez um ano na prisão de Salazar, por se recusarem a rezar na Sra. Fátima. E eles esquecem-se que ainda há 70 anos atrás, havia outras pluralidades a proteger, que não estavam a ser protegidas em nome da mesma igualdade que eles agora reivindicam. E a questão é mais seguinte que esta, porque a história não desaparece. A história não se vai embora. Ela fica entre nós e está viva. E por isso é importante termos, sabermos trabalhar com ela. É por isso que é importante conhecê-la e é importante trabalhar com ela. Porque a história deixa vícios. A história deixa marcas. Não é impunimento. Portugal teve a Inquisição. E quando a gente ouve estas pessoas acusarem os antropólogos de serem, desde a sexualidade, à ilusão de estirada, ao roubo de trabalho, então se aparece, e eles esqueceram-se já dos tratados em que o nazismo se baseava para mostrar quem eram os poupados do holocaust eram os deus. Parece que já se esquecem disso. E portanto, este processo é um processo que nós não podemos esquecer e que muito em particular em países como Portugal e o Brasil que viveram através da escravidão, viveram através da Inquisição, viveram através do fascismo. Essas disposições estão muito presentes e nós temos a obrigação temos a obrigação cívica de nos constituirmos contra elas. Porque realmente há uma aporia central na noção de que possa haver um interesse coletivo. E essa aporia é simplesmente que se há um interesse coletivo então não há uma pluralidade de interesses. parece haver uma contradição parece haver uma contradição dizer assim então, se todos queremos ser brasileiros todos devemos ser iguais. É que não pode haver ninguém. Não pode haver aquilo é um bóxico não pode haver outras pessoas. Esse argumento é um argumento baseado e é um argumento muito característico do Lerner porque eu não quero chamar mesmo de um argumento eu acho que se trata de uma de um equívoco moderno e que se prende com a noção de que nós somos indivíduos. De que as sociedades são indivíduas de que as pessoas são indivíduas. E isso é esquecer que a pluralidade não é externa ela é interna. Nenhum de nós foi filho de só uma família fomos filhos de duas nenhum de nós foi filho de um só pai fomos filhos de um pai e de uma mãe. Isto para dar o exemplo mais sempre. Portanto, a pluralidade não é algo que se oponha ao interesse coletivo. Só pode haver interesse coletivo na medida em que houver pluralidade. Porque a condição da diversidade é a dinâmica da vida. E neste antigo você dizia, ah, mas estás falar de coisas tais pela Constituição Brasileira e realmente remédios para a vida no sentido biológico. Sim, é que a gente não se pode esquecer que só há a Constituição Brasileira porque há brasileiros e os brasileiros são pessoas e são pessoas daquilo que é. E isso é uma condição absolutamente essencial que nós, enquanto antropom, temos que nos lembrar e que é para mim muito importante. É claro que uma outra coisa que eu gostava de comentar neste momento por relação a este processo é que o que estamos aqui a ver não é unicamente um processo brasileiro. Eu creio que isso é muito importante nós pequenos em conta. Nós vemos o que se está a passar, por exemplo, com a oposição às terras indígenas da América do Norte com os interesses que estão a ser postos contra a própria Constituição da sociedade norte-americana. Portanto, também lá o problema está a surgir. Mas não é só nas Américas que o problema surge. Nós não podemos esquecer-nos realmente desta fraternidade entre Portugal e Brasil é mais que uma do que a gente se esquece. Do que a gente muitas vezes pensa. Não podemos esquecer que vivemos num país aqui em Portugal onde a Constituição foi quebrada. A nossa Constituição portuguesa foi quebrada. E nós portugueses preferimos não falar do assunto. Foi assim uma coisa pequenina. Já passou. Agora temos um governo que já é menos autoritário. Mas ela foi quebrada. E eu creio que esse aspecto é um aspecto que nós temos que tomar em conta. Temos que pensar muito bem o que é que está em causa. Quando interesses de ordem pluma ao caso português, os interesses dos bancos para o New York e no caso brasileiro os interesses não há um negócio que dá volta menos volta. Também são os interesses de Wall Street que estão a pôr em causa a própria Constituição. E por isso que eu digo falar de direitos de pluralidade, sim, eles existem. Mas eles existem na medida em que há um Estado de Direito. E o problema é que o Estado de Direito se senta sobre textos básicos, textos constitucionais básicos. E esses textos constitucionais estavam a ser postos em causa em nome de interesses financeiros superiores. E isso é uma questão que realmente nós temos que ter muito em conta. E temos que ver... E muitas vezes... Muitas vezes... O que é que fazê-lito? Até na maneira de falar escondem o que está em causa. Porque nós nós temos uma herança de debates de esquerda-direita. E muitas vezes nestas situações pensamos que se trata de uma coisa de esquerda-direita. Por exemplo, esse equívoco enorme que na Inglaterra se passa quando se diz de um partido revolucionário que ele é conservador. Portanto, os Torres... Diz-se dos Torres atuais que é um partido conservador. Não é um partido conservador, porque não há um partido que queira conservar absolutamente nada. Por contrário, há partido radical neoliberal que está a fazer reformas profundíssimas, gravíssimas, para a maioria da sociedade brasileira. A inglesa. Portanto, para a grande maioria da sociedade brasileira. Portanto, chamar conservador aquilo, a gente fica assim um bocado a pensar. E portanto, eu tenho... Eu gostava de vos dizer que realmente não devíamos evitar um bocadinho interpretar este tipo de episódios que estamos aqui a ver à luz de uma posição de direita-esquerda. Até porque há uma coisa que nós somos muito frequentemente levados a esquecer. O que é que a liberdade sem fraternidade e igualdade é uma perversão. E a fraternidade sem igualdade e liberdade é uma perversão. E por aí fora? O que é preciso é mesmo as três coisas. e elas são básicas de um sistema que não é um sistema europeu. Não foi um sistema que nós inventávamos o seu europeu. É por isso que eu tenho muito desgosto quando se fala da civilização ocidental e essas coisas todas. Não. Não está em causa aqui, pelo menos na maneira que nós estou falando, uma história específica de uma civilização que se aplica só a um certo sítio já na China. Já não se aplica e a um certo sítio não se aplicará. não está em causa está mesmo em causa o processo de constituição de uma sociedade humana global e aquilo que eu gosto de chamar de um processo de civilização oculta. Portanto, de aquisição de valores que superam a diversidade interna. A essa diversidade interna. E eu creio que isso estamos aqui a ser muito chamados à atenção para estes fenómetros. depois é claro que há diferenças e as diferenças são muito importantes e valerá apenas chamar um bocadinho a atenção sobre isso. Porque o papel das ciências sociais não é igual em toda a parte. E não é igual em toda a parte porque a história dessas ciências sociais não é igual em toda a parte. E, mais uma vez, vamos contra esta coisa. Recentemente houve um texto do coabem a opinião a apiar sobre este assunto em que ele levanta esta questão e é um texto muito interessante que ele põe em causa a própria noção do Ocidente. E eu creio que esta noção do Ocidente merece, num presente momento, ser realmente bastante repensada. Porque ela leva a equívio. E vejam, a relação da sociedade com as ciências sociais não é igual na Europa e nas Américas ou na Austrália. Ela é extinta. E esta diferença é uma diferença antiga e que nós muitas vezes esquecemos. Porque as guerras na Europa frequentemente são lutadas em nome da história. Muitas vezes quando nós temos guerras na Europa, guerras ideológicas, guerras dentro, elas são lutadas em nome da história. mas nos países que se chamam em inglês Settled Society, nos países que foram constituídos através de uma ocupação sobre a terra de uma civilização exógena, nesses países, e temos a América do Norte e do Sul como exemplo, e a Austrália, e são absolutamente exemplos desta situação, aí as guerras não se fazem em nome da história. As guerras fazem em nome da antropologia. E isto não é nada de novo. Não é nada de novo. Não nos esquecemos que o fundador do American Anthropological Association, que é a principal associação mundial, principalmente a maior, mas também porque se calhar é mais átima. Mas enfim, a AAA é considerada a maior associação mais representativa de antropólogos a nível global. O seu fundador, que era um alemão judeu, o Franz Boers, e que foi o primeiro fundador, foi exagerado. E então foi exagerado porque uma das primeiras coisas que ele teve que dizer, e veio ao público, escreveu, é o melhor que está aí, é que não se deve usar a antropologia para fins de espionagem. Não é chino. E foi expulso. E correu o risco de ser expulso da universidade. E não foi porque os colegas o protegeram. Isto que esta pessoa que era na altura, não só o fundador desta associação, como o seu grande mentor e o seu grande presidente. O problema não é novo. O problema prende-se com a própria relação que as ciências sociais têm com a natureza da construção da terra. E a natureza da construção da terra nos períodos de ocupação. E é por isso que o exemplo que o Pedro acabou de nos ler do relato é tão característico. Vai de volta precisamente à questão da ocupação e à questão da constituição de um universo ocupado. Aí, realmente, a antropologia tem um papel de frente nas disputas sobre quem é que tem direito, que é fundacionário. Eu poderia-vos dar mais exemplos disto, até porque eu trabalho em constituição de chip e não é muito diferente. As pessoas falam, por exemplo, nas Américas, dos quatro ramos da antropologia. Na Europa não se fala. E as pessoas que falam disso são de abrigo. Não houve quatro ramos da antropologia na Europa, na medida em que há um lado histórico que pertence à história, a arqueologia não está com a antropologia, está com a história, a linguística está com a ciência de comunicação, não está com a antropologia. Há todo um rearrumar da própria natureza. Porquê? Porque as ciências sociais não existem fora do mundo, elas existem num mundo, num mundo como uma história refletem essa história. E, portanto, num mundo constituído como a Europa pós-rumana foi constituída, as ciências sociais emergem com outras características. Quando Balas, como diretor do Instituto do Museu Tricológico da cidade do México, porque ele foi diretor antes de ir para a Columbia University, concebeu este modelo da antropologia em torno a uma relação entre o biológico e o social, mas também entre a arqueologia e a linguística, o que estava em causa, precisamente, era a captação dessa herança anterior. E isso é uma questão muito importante na relação com a antropologia. E aqui vemos, característicamente, o problema a emergir nas suas características ideológicas mais brutais, a emergir em toda a sua força. Pessoalmente, eu gostava de deixar aqui bem claro que estamos em causa uma das grandes escolas de ciências sociais no mundo. Onde se trata, ganho a parte, nesta avaliação, de uma espécie de interesse que falam português e portanto, se calhar, também teria algum interesse nisso, que trabalhará e tal. não realmente trata-se de uma das grandes escolas, não só ao nível da produtividade, como ao nível da quantidade, porque trata-se de realmente um corpo de cientistas sociais vestíssimo, não há muitos assim, não há, por exemplo, na Amsterálica, nem sequer um terço, que é para dizer e ao nível da produtividade e da criatividade e da intervenção global que a tecnologia social está a ter, a brasileira está a ter, nos debates teóricos e nos debates empíricos, tais como eles têm ocorrido nas últimas décadas das ciências sociais. Portanto, está aqui em causa realmente um ato de lés a ciência de grande peso. Depois, eu creio que, finalmente, não me resta muito mais do que dizer que eu acredito que, não, a médio prazo não será possível o Brasil viver sem Constituição. E, portanto, que a breve prazo não será possível criar-se uma Constituição que não respeita a pluralidade interna brasileira, não creio que isso seja uma possibilidade, uma viabilidade de médio prazo às ciências. Portanto, eu creio que estas guerras poderão ser sanguinárias, elas poderão ser diferenças, mas, por assim dizer-se de uma forma simplística, o bem vai ganhar, vai ganhar, mas vai ganhar a médio prazo. E o que é muito importante, o que é muito importante, mais uma vez, para concluir o caso português é um caso semelhante. O que é muito importante é que, no vai e vem da espada, não se matem forças vivas que demoraram muito tempo a construir, e que foram múltiplo, e que tenham um papel símbolo e excepcional, múltiplo. Nós, em Portugal, corremos esses riscos, infelizmente, parece que agora estamos a chegar a uma situação de maior equilíbrio, e teremos, talvez, superado o pior com o processo de ataque às instituições de ciência. A nível global, ainda estamos muito longe do ter feito. Creio que uma das coisas mais graves que passam por aqui é o próprio questionamento do ideal da sociedade. E isto é uma coisa para a qual os cientistas sociais, e muito corte de nome, é que os atropongos têm culpas. Nós temos culpas. Porque, entre um relativismo metodológico absolutamente indispensável para a prática das ciências sociais, e um relativismo cínico que leva ao questionamento da possibilidade de acesso a maior verdade, entre as duas coisas vai um fosso, e é um fosso muito importante. Portanto, eu creio que essa moda de questionar a possibilidade da verdade, eu não estou a falar de verdade útil, porque para a ciência não pode haver verdade útil, porque para a ciência não há uma alteridade fora dela. E, portanto, não pode haver uma verdade última. Mas essa não é a razão para dizer que não é verdade. Então, e no caso das ciências sociais e da antropologia a particular que está na América do Norte, durante muitos anos vivemos numa situação em que a própria possibilidade da verdade foi posta em casa. E eu creio que isso foi muito perigoso. E vivemos um momento em que temos que chamar a atenção a nós próprias e policiá-nos no nosso... Porque um certo ceticismo é bom, mas quando esse ceticismo se torna círico, ele torna-se eliminado. E a possibilidade do Trump vir cá fora pôr em causa fake news quando ele é o principal mentiroso e pôr em causa o próprio funcionamento das mídias, isso é algo que é destrutivo para a nossa... para a possibilidade de uma vida de um interesse coletivo. Bom, nem é qualquer acabado. É claro que nem todos acreditam na existência de um interesse coletivo. E é claro que há mesmo teólogos na América e o James Buchananel durante o Teólogo que põem em causa a pouca possibilidade de existência de um interesse coletivo. e...